E aí galera, aqui estou eu e eu tô bolado, véi, tô bolado, eu tô magoado, peraí, o cara é level 40? Meu Deus do céu, Berg! 20! 20? Não, do nosso time! Não, peraí, aquilo não é level! Não! Mas tem um 40 no cara! Não, 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 não é level não, ué! Não sei! Acho que essa já é a sexta, quinta, trigésima quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo hoje, tá complicado, e todas as outras vezes que a gente tentou gravar For Honor, tá complicado, ó o Caim nesse mapa com chuva de novo, que sorte! Porque, cara, parece que o mundo conspira contra mim, porque sempre que eu dou play, começa a fazer alguma coisa, é uma furadeira como no último vídeo, é barulho de cachorro, é não sei o que, é o telefone começa a tocar, cara, é... tá complicada a situação... É beer, é beer demais! É, mano, eu tava... ó, 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 eu tô jogando esse jogo bem pra caramba, só que é só gravar e eu começo a jogar que nem um pau no cu, na última partida... Vem, 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 vem atrás de mim, vem, vem! Ah, bugou na escada! Ih, bugou na escada, tadinho dele, ó! Bugou! Olha que dó! Aconteceu isso comigo também, cara, fica tranquilo! Eu tô bugado! Eu tô muito... Ó, o cara... Aê, obrigado! Nossa, o cara... Cara, eu tô jogando pra caramba esse jogo, teve partida agora há pouco que eu fiz 11 barra 0, 10 barra 0, e eu encontrei meu jogo, cara. Eu queria até jogar de Viking pra mostrar pra vocês como que é a gameplay de Viking, que eu ainda não mostrei no canal, só que o Samurai fala mais alto, porque eu tô pegando o jeito do Samurai e tá bem bacana, pessoal. É um jogo que, sinceramente falando, eu tô sinceramente pensando em adquirir o jogo, quem sabe, comprar o jogo mais pra frente. Claro que não de primeira, porque o Season Pass do Infinity Warfare fala mais alto. Mas eu tô pensando em comprar o jogo, porque, cara, tá muito divertido, mais divertido do que eu esperava. Eu achava que seria um jogo de multiplayer que seria legal no começo e depois esquecível. Eu achei que eu só jogaria um ou dois dias e já era. Mas já estamos no terceiro dia da beta e eu tô jogando direto, cara. Direto, simplesmente. Tá muito divertido. A gente já tem um oponente aqui, ó. Pega! Eita! Eita! Calma aí! O cara tá bolado! O cara tá bolado! Isso, boa! Chegou um outro Viking. Três! Nossa, aí é crueldade, mas beleza. Nossa, chegou o time inteiro, coitado do cara. Ô caramba, mas não precisa me bater também, gente. Para aí! É, os caras são revoltos. Essa escada... Ah, eu gosto de liberar a cataputa quando tá assim, ó. Uma coisa que é até interessante falar é que até eu já buguei nessa escada, viu, pessoal? Essa escada na beta tá bugando direto. Ó lá. Todas bugam, cara. Eu já vi bugar em todos os mapas. Quer dizer, que tem escada, né? Porque o mapa dos samurais, que é a ponte, não tem escada nenhuma. Ah! Aí não, aí não. Dois não, gente. Dois não. Poxa! Dona uma B aqui, que tu falou que tava difícil. Dê-me neve. Peraí, eu vou pra bandeira A porque eu preciso restaurar meu HP. Olha o visual, cara, desse jogo, mano. Eu não canso de admirar, ó. Essa terra aqui. Nossa, velho. Merda, o cara adora me jogar, velho. Fica me jogando toda hora. Peraí, vamos botar a ordem na B aqui. Os caras tão neutralizando já. Aê, é nosso. Matei. Olha lá. Temos um oponente. Tu não sabe a raiva que eu tenho quando esses vikings... Ó, tem cara... Galera, tem uma coisa aqui nesse jogo que é muito irritante. Ou é quando o cara dá vingança e o cara cai no chão. Ou é aqueles vikings que gostam de ficar apelando em te carregar. Ou é... Ou é aqueles caras que ficam quebrando a defesa irritantemente, velho. É tenso. Eita, o outro andando aqui todo pimposo. Achando que... Admirando o jogo. Tá que nem você no começo. O cara tava andando. O cara tava suave. Tava logo... Pô, jogo da hora. Mano, essa B tá complicada. Chega aqui. Tenta botar a ordem na B aqui, se tu estiver perto. Peraí que eu tô com um vik aqui. Cabuloso. Vou botar pra A aqui. Tão querendo dominar A aqui, filho. Acho que eu vou finalizar o vídeo e não vou lutar com quase nenhum player. Porque eu tô só tomando conta da B. Boa. Morreu aí? Caramba. Tá dando mó onda lá na A, velho. Eu vou pra C, vou pra C. Que tem um cara... Ó, tem um cara sofrendo aqui na C. Peraí, peraí. Peraí que nós vamos na covardia. Peraí que nós vamos na covardia. É, né, mano? Os caras não tem dó de ti. Por que tu vai ter dó dos outros? É, mano. Os caras é cuzão. Vai lá, vai atrás. Vai atrás que eu vou ficar conquistando. Boa. Isso aí, isso aí. Cooperatividade. Cooperatividade. Ué, o cara tá fugindo de mim. Por que? Se ele tá com HP no talo? Ah, é porque eu tava com dois caras. Agora é um cara só. Ô, chega aí, ô. Eu te convido para um duelo. Ô, Enzo. Peraí que eu vou dar uma ajuda aí. Nossa. Toma. Ah lá, o cara ativando o poderzinho já. Peraí que eu vou pegar esse viado. Fico usando esses poderzinhos. Esses poderzinhos é gay demais. É, o chato é porque o cara cai, velho. Ô, caramba. Mas todo mundo... Mano. Enzo, eu te juro que tu quase me matou agora, velho. Vem. Acho que alguém ficou desnorteado. Eu tenho poder que deixa o cara desnorteado, velho. Muito bom. Ô, caramba. Mano, esses caras têm problema. Bora, 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 bora. Pega, pega, ladrão. Pega, ladrão. Pega, ladrão. Ah, velho. Tá aqui na B. Nossa, eu não matei quase ninguém. Ah, ganhamos. Beleza, legal. Mas eu não matei quase ninguém. Poxa. Queria ter feito mais umas coisinhas aí. Estão perdendo o território. Então, o que é que vamos fazer? Vamos... Em vez de... Enzo. Enzo. Quem que tá mexendo no celular? Não é você, não, né? Pelo amor de Deus. Não, não. Não. Se você realmente curtiu o vídeo, cara, se inscreve aí. E compartilha também, se possível. E estão batendo coisa. Olha, o vídeo tava perfeito. Mas For Honor, pra deixar aquela marca no finalzinho, tinha que ter problema. E é isso aí, galera. Valeu e fui. Foda, Anto. Tu bateu o negócio aí bem no final do vídeo, bicho. Tu sabe que faz barulho, mano. Tu sabe disso. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara.